Mas é bem verdade que eu considero o feminismo uma espécie de veneno que pode até matar a alma feminina. E esse veneno, ele muitas vezes é inoculado ali, até mesmo de forma imperceptível, na cabeça de muitas mulheres, como se elas precisassem, no caso, se socorrer do próprio feminismo para que ela pudesse lutar por direitos. Isso é outra falácia, isso é outro absurdo. Quer dizer, a natureza humana foi querida e criada por Deus. A mulher, de fato, ela é complementar ao homem. E aqui eu também queria chamar a atenção para uma questão fundamental. Quando Adão estava lá no paraíso, ele buscou em diversos seres ali viventes, ou seja, todas as criaturas, alguém que lhe correspondesse e não foi encontrado. E aí o que aconteceu? Deus deu um sono profundo a Adão e, na costela dele, tirou Eva, como dissemos, para dar esse caráter de complementariedade. Mas aí há uma palavra-chave, que ele diz, Eu lhe darei, Deus diz, né? Eu lhe darei uma auxiliadora que lhe corresponda. E muitas feministas tentam tirar, desqualificar essa própria palavra auxiliadora, como se fosse uma coisa menor, ou seja, como se fosse uma rejeição, ou até mesmo uma sujeição da mulher ao homem. O que também é um erro. Essa palavra auxílio, ela vem justamente da sua etimologia da palavra, ela também foi atribuída a Deus no Salmo 46, quando a gente vê lá. Que Deus é o nosso auxílio, socorro bem presente na hora da angústia. Quer dizer, uma palavra que foi atribuída a Deus e está sendo atribuída a mulher, quer dizer que a mulher é menos? A mulher é subalterna? A mulher é subserviente? Ela está sendo menosprezada? Ela está sendo criada como se fosse um cidadão de segunda classe? Segunda categoria? É hipótese alguma. Daí a gente percebe a dignidade que Deus deu à mulher, que é igual à do homem.